Estamos vivendo ainda um período de pandemia e por vários locais onde passamos vemos um vigilante com esse medidor de temperatura. Mas e aí, vigilante pode ou não pode tirar temperatura para fazer o controle de acesso? Fique ligado, Papo QAP já vai começar. Ainda estamos vivendo um período de pandemia. As coisas não estão nada fáceis, mas devagarzinho estamos voltando ao nosso normal. Bem, com essa pandemia, muitas coisas mudaram. O uso obrigatório de máscaras, ter que desinfetar a mão com álcool 70 e várias outras providências são tomadas para fazer o controle dessa contaminação. Na sociedade, muitos perderam os seus empregos. Outros estão cuidando dos enfermos, que nesse caso são os profissionais de saúde. Outros buscam uma solução para o problema, que são cientistas. E outros buscam minimizar o contágio, e são vários. Hoje o nosso foco aqui é o controle de temperatura. E fica aquela dúvida agora. Vigilante pode ou não pode fazer a medição de temperatura ali para fazer o controle do acesso? Bem, no Facebook eu vi uma postagem onde disse que o vigilante não pode fazer, que é desvio de função e etc. Deu bastante discussão, pessoas concordaram, outras discordaram. E vamos ver o que diz essa postagem. Não estou aqui para dizer que quem postou está errado e etc. Meu foco é você, profissional de segurança privada, que está na ponta da lança. Você tem que saber tomar a decisão certa, porque as consequências do sim ou não que você deu, quem vai sofrer as consequências é você. Então vamos ver o que diz a postagem. Abre aspas. Com o aumento da contaminação do coronavírus, as empresas começaram a medir a temperatura dos clientes. Nesse momento surge a dúvida se o vigilante poderia fazer as medições. Entretanto, não é permitido. O serviço de vigilante é terceirizado e a lei proíbe que o empregado terceirizado exista função de diferença daquela que ela foi contratada. Como a função do vigilante é exclusiva de vigilância no local, colocá-lo para medir a temperatura é proibido e pode descaracterizar a terceirização. Agora colocou uma dúvida na cabeça dos profissionais. O profissional de segurança agora deve estar pensando, agora eu devo ou não devo fazer a medição de temperatura para fazer o controle de acesso ali no meu local de trabalho. Uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal e para os meus alunos, quanto mais conhecimento eu tenho, mais fácil será para me tomar as decisões dentro do meu local de trabalho. Eu saberei tomar a decisão correta. A primeira coisa que devemos conhecer é a natureza do nosso trabalho. Qual a nossa missão? Por que estamos ali fazendo o trabalho de vigilante? E a resposta está na nossa portaria. Nós temos uma lei exclusiva do serviço de segurança privada e todo vigilante deveria ter a portaria atualizada dentro do seu celular para você poder consultar ela a hora que você puder. Vamos ver o que diz a portaria 32-33 de 2012, capítulo 1. das disposições preliminares. Artigo 1º. A presente portaria disciplina as atividades de segurança privada, armada ou desarmada, desenvolvidas pelas empresas especializadas, pelas empresas que possuem o serviço orgânico de segurança e pelos profissionais que nelas atuam, bem como regula a fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros. Parágrafo 1º. As atividades de segurança privada serão reguladas, autorizadas e fiscalizadas pelo Departamento de Polícia Federal, DPF, e serão complementares às atividades de segurança pública nos termos da legislação específica. Veja bem, você viu aqui a portaria aqui no parágrafo 1º. Ela fala que as nossas atividades serão complementares às atividades de segurança pública nos termos da legislação específica. Ou seja, nós temos uma responsabilidade com a população também. Não estamos vivendo um período normal. Não é um período normal, é uma pandemia. Qualquer pessoa pode querer ajudar para fazer o controle dessa contaminação, para que pessoas não venham morrer. Porque nós, profissionais de segurança, não vamos fazer. Além do mais, estamos fazendo o controle de acesso. O controle de acesso faz parte do nosso trabalho. Não adianta você pegar uma lei que fala de serviço terceirizado e esquecer da nossa legislação, dos nossos deveres. Mas não para por aqui, não. Parágrafo 2º. Agora aqui eu chamo a atenção para você por esses três primeiros aqui. A dignidade da pessoa humana. A gente está cuidando de pessoas. Nós, profissionais de segurança privada, o maior patrimônio que uma empresa pode ter são as pessoas. São os seus funcionários. São as pessoas que entram dentro daquele estabelecimento. Imagina a gente fazendo o controle de acesso de uma empresa grande, que tem vários funcionários. E ali a gente não faz a medição. Essas pessoas entram sem controle nenhum. E começam a contaminação grande ali dentro. Várias pessoas vão para o hospital e muitas morrem. Qual o cuidado que nós tivemos com aquelas pessoas? Nós podemos nos negar a ajudar a fazer o controle de acesso das pessoas que estão ali contaminadas, para que possa diminuir. E veja bem, olha o que diz o 2. Segurança dos cidadãos. Estamos ali, quando a gente está colocando o medidor ali, a gente está prezando pela segurança dos cidadãos. Tanto daquele que está para entrar, quanto daqueles que já estão lá dentro. E a nossa também. Mas ainda tem o 3. Prevenção de eventos danosos e diminuição de seus efeitos. Me diz uma coisa. Prevenção de eventos danosos. Uma pessoa contaminada entrou em uma grande empresa, contaminou várias lá dentro. 500 foram para o hospital, 5 morreram. É ou não é um evento danoso? E me diz aqui. Prevenção de eventos danosos. Quando a gente está ali com o medidor de temperatura, estamos ou não tentando prever, fazendo a prevenção de eventos danosos? É a nossa lei. É a nossa lei que diz que nós sim, devemos fazer a prevenção de eventos danosos. Ou seja, quando a gente faz a medição, a gente está prevendo eventos danosos, está dentro da nossa portaria. Vigilante precisa conhecer a portaria. O 4 diz assim. Aprimoramento técnico dos profissionais de segurança privada. E 5. Estímulo ao crescimento das empresas que atuam no setor. Eu te faço a pergunta para reflexão aqui agora. Se você está com medidor de temperatura e a pessoa está com a temperatura alta, ela não pode entrar. Quem é a pessoa mais indicada a proibir a entrada dela? Você é o vigilante. Você é o segurança. Você ali que está controlando o acesso. Se ela fala que vai entrar, quem que eles vão ter que chamar? A segurança. Quem é que já está ali? A segurança. No escalonamento do uso progressivo da força, a primeira coisa a ser usada é a presença do segurança ali. Só a sua presença já inibe um monte de coisa. O cara vai olhar para você e ele fala assim. Não, beleza, cara. Vou embora. Agora você viu o que aconteceu na sorveteria, no interior de algum estado por aí, que eu não me lembro qual, mas você vai procurar nas redes sociais e você vai ver. O rapaz estava dentro, o cidadão estava dentro da sorveteria. Ele estava com a máscara baixa. A moça que atendia lá pediu para ele subir a máscara, porque é uma lei. E se ele não subisse a máscara, quem paga a multa é ela. Ele fez o escândalo, quebrou as coisas, falou que ia dar nela. Agora, se fosse o vigilante, ele ia ser tão machão assim. Então, quem seria mais indicado a falar, senhor, o senhor está com a temperatura alta, o senhor não pode entrar. Quem? O vigilante. Eu sempre falo para os meus alunos, falo aqui no meu canal também, cuidado com o desvio de função. O desvio de função pode levar à sua morte. Eu tinha um vídeo aqui onde o vigilante estava subindo num banco, numa cadeira, trocando a lâmpada do estabelecimento. O bandido chegou, deu um tiro na barriga dele, ele caiu, o bandido foi lá e pegou a arma dele e foi embora. Ou seja, ele estava trocando a lâmpada. Coisa que um artífice deve fazer, um eletricista ou qualquer outra pessoa ali daquele estabelecimento deveria fazer. Menos o vigilante. Mas eu também sempre falo, cuidado para você se negar a fazer alguma coisa, achando que é desvio de função e não é. Todo vigilante deve ter a sua portaria, a portaria atualizada dentro do seu celular, no seu computador, para de vez em quando você ler. Você tem que ser um especialista de segurança. E eu vou deixar na descrição aqui, não se preocupe, a portaria atualizada para você baixar e guardar com você no seu celular. Mas não para por aqui, não. Vamos ver o que diz o CBO. O CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. Nela ela fala tudo o que é a função daquele profissional. Além de nós termos uma portaria, vamos botar que a profissão daquela pessoa não tem portaria. Nós temos uma portaria. Mas também tem o CBO. O CBO que vai dizer o que faz aquela profissão. Bem, entre várias coisas que ela fala, eu vou falar só aqui a descrição sumária. E eu vou deixar aqui para você também o link aqui para você poder observar e ver que não é eu que estou falando. Está lá. Assim como você vai poder ver a portaria, você vai ver o CBO. Descrição sumária. A descrição sumária do serviço de segurança, de vigilante. Vigio dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades. Zelo pela segurança de pessoas. Zelo pela segurança de pessoas. A pessoa pegar uma doença dentro do estabelecimento, se a gente previne a entrada de pessoas contaminadas, estamos zelando pela segurança de pessoas. Do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos. Leis e regulamentos. Se você está trabalhando no shopping e se tem um decreto, uma lei que fala que tem que fazer o controle ali, a gente está ajudando a fazer o controle. Se um dos controles exigidos é que se faça a medição em temperatura, nós estamos ajudando e cumprindo a lei. Agora aqui, que chama a atenção também. Recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito. Recepcionam e controlam. Eu posso recepcionar a pessoa e controlar. Dizer se ela pode entrar ou não. Se ela está apta a entrar ou não. Faço o controle do acesso. O medidor me ajuda a controlar e saber quem pode entrar ou não. Fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio, escolta. Aqui tem uma infinidade de coisas que o vigilante faz. E você vai ver. A fonte é mtecbo.gov.br. O link está na descrição para você poder ver também. Então, achei importante fazer esse vídeo aqui para deixar bem claro, para que não reste dúvida, para que você não ache que você está fazendo algum tipo de desvio de função, para que pessoas não tentam colocar coisas na sua cabeça, que você possa conhecer a lei, a lei que determina o que o vigilante deve fazer ou não. Nós temos responsabilidades. Você, como vigilante, tem coisas que a lei te obrigam. E eu te mostrei aqui. Então, cuidado quando você vê uma postagem no Facebook, se empolgar, achar que vai chegar no serviço. Não, não vou fazer isso não. Isso não é função minha, não. Eu vi lá no Facebook. Cuidado. O meu compromisso é com você, profissional de segurança. E eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui abaixo. Coloca aqui nos comentários. Não precisa concordar comigo se você tem uma opinião. Ediland, eu tenho uma opinião formada sobre isso, isso, isso e aquilo. E você me convencer, eu faço outro vídeo aqui e falando que eu estava errado, beleza? Eu peguei aqui coisas que estão na nossa lei e também no CBO para mostrar para você que nós não temos escolha, é a nossa obrigação. Nós temos que fazer o controle de acesso. Então, cuidado. Se falar para você, você fica na portaria e faz o controle de acesso. Outro dia eu fui no shopping aqui, né, na época que estava abrir o shopping, tinha horário. Hoje está mais liberado. Cheguei na portaria, eu estava com a minha máscara e estava de boné. Cheguei na portaria, fui entrar, o vigilante já embarrou. Senhor, por gentileza, se eu tiro o boné? Eu nem perguntei nada, porque eu já imaginei. Trabalho na área de segurança. Claro, tiro o boné, tirei o boné. Por quê? Poxa, você já está com cara de máscara dentro do shopping. Ao cara estar de boné, você não vai conseguir identificar ninguém ali através das câmeras, não é verdade? Beleza, outro dia eu fui, eu moro do lado do shopping. Eu estou aqui, eu tenho uma parede do shopping aqui. Eu fui, estava com o óculos escuro e com a minha máscara. Fui entrar e ele, senhor, por gentileza, o senhor pode tirar o óculos? Tirei o óculos e entrei. Por quê? Também devido à dificuldade de identificação através das câmeras, né, de quem é que está adentrando ali. O cara já está com a máscara de uso obrigatório devido à pandemia, né? Então já fica difícil saber quem é. Se ele está de óculos, dificulta. Muitas pessoas que não são da área de segurança privada não vão entender por que eu não posso entrar de óculos. Eu vou entrar sim. Ah, rapaz, eu vou entrar sim, rapaz. Ninguém vai me pedir, não. Vão entrar de boné também, não vou tirar boné, não. Eu sou careca. O cara vai querer entrar. Ah, se é o vigilante que está ali, ele vai querer entrar? Ele não vai entrar. Primeiro que o vigilante não vai deixar. Ele é o segurança, ele não vai deixar. E aquilo que eu te falei, o escalonamento do uso progressivo da força, o primeiro é a presença. Só a presença do vigilante ali já inibida um monte de coisa. Gente, foi um prazer fazer esse vídeo aqui. Eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim. Eu tentei fazer tudo fundamentado, não tentei não, eu fiz tudo fundamentado dentro da nossa lei, da nossa legislação. Ande com a sua portaria dentro do seu celular. Tô deixando aqui o link abaixo aqui pra você poder baixar a portaria e ter com você. Dá uma lida. Não faça fé nas redes sociais. Não concorde com todo mundo que fala alguma coisa que você não queria fazer. Aprenda cada vez mais o seu trabalho, a sua profissão. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais sorte eu tenho também. Mais conhecimento eu tenho, mais decisões eu vou saber tomar na hora certa. Beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Clique no sininho pra receber as notificações. Canal Vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Deixe o seu like. Fui! A você eu deixo um forte abraço. E aí A você eu deixo um forte abraço.